Lembro de nós dois Sorrindo na escada Que estava tudo tão bem De repente acabou Vozes no portão Passos no sacoão Poderia ser você Mas faz tempo que partiu Deixo o alvo aqui E poupa a poupa encontro os seus sinais Solta a voz São Paulo Menos de um segundo e eu já perco o ar Quase um minuto quero te encontrar É o sentimento que preciso controlar Por que você se foi Não está aqui Tudo o que ficou Mexe com meu interior Isso oferta meus sentidos Seu cheiro quis sumir Tudo acabou Interrompeu Interrompeu-se tudo Tudo o que existiu Solta a voz Já perco o meu ar Já perco o meu ar Já perco o meu ar É o sentimento que preciso controlar Onde você se foi Não está aqui Partiu um dia qualquer Sem ao menos dizer Sem ao menos dizer adeus O que ficou É um coração Que sofre o povo que espera A próxima entrada da estação E o que separa o frio do calor É a emoção De saber que vou Poder te encontrar Um dia Eternamente te encontrar Eternamente encontrar Você Eternamente Eternamente En Stadium Pois não É o sentimento Que preciso controlar O que você se põe não está aqui Não está aqui O que você se põe?